Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Casal Carnival. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Isa. E hoje nós vamos falar de uma saga muito famosa no cinema. Hoje vamos falar de Piratas do Caribe. Estamos procurando isto, o baú de David Jones. O que há no baú? Deck, Sparrow! A maldição. Invoquem o Kraken! Chegará o momento em que terá a chance de fazer a coisa certa. Adoro estes momentos. Gosto de acenar para eles quando passam. Vocês sabiam que o filme foi baseado num brinquedo da Disney? Pois é, esse brinquedo já estava há muitos anos lá no parque da Disney e acabou virando o filme. O ator Johnny Depp se inspirou em Kate Richards e da volta Bone Stones para criar o personagem Capitão Jack Sparrow. E consequentemente, Kate Richards foi convidado para fazer o papel do pai do Capitão Jack Sparrow. Ele foi convidado a partir do segundo filme. Mas devido a sua agenda de shows, eles só foram participar a partir do terceiro. E a opção inicial para o papel do Capitão Jack Sparrow era... Matt McCoy. Piratas do Caribe 2 e 3 foram filmados simultaneamente. E eles na época nem haviam terminado o roteiro do terceiro filme ainda. Piratas do Caribe 3 foi o longa-metragem mais caro de todos os tempos. O seu valor passou de 300 milhões de dólares. Na época da gravação do primeiro filme, aconteceu um incêndio que deu um prejuízo de 150 mil dólares. O ator Johnny Depp improvisou mais da metade das falas do seu filme. E na época da produção dos filmes, como eles filmavam no mar e na água, eles sofriam muitos vômitos e todos os atores e a produção andavam com um saquinho de vômito para evitar que eles vomitassem no barco. O papel de Will Turner era cotado para os atores Tommy Maguire e Jude Law. Keira Knightley, que fez a Elizabeth, por pouco perdeu seu papel. Isso porque no dia de fazer o teste, ela ficou engarrafada no trânsito. O nome dos personagens principais da saga estão ligados à pasta. Jack Sparrow, Jack Parnell, Elizabeth Swain, Elizabeth Cisney e William Turner e um grande estudioso dos animais. Michael Keaton, Tim Carey e Christopher Walker foram cotados para o papel de Capitão Jack Sparrow. Ian Green, Jimmy Brad Pitt e Richard E. Grant foram considerados para o papel de David Jones. Keira Knightley tinha apenas 17 anos quando estava gravando os filmes na época, por isso ela sempre era acompanhada por sua mãe. E aquele pó de ferrugem que aparecia nas lutas dos filmes, a realidade era um pó de chocolate. E o formato da nuvem que aparece no filme era o formato do Mickey, referência a Disney. Essa foto que vocês estão vendo aí na tela. Os remos e as velas do barco Perno da Negra são uma homenagem a um grande pirata que se chama William Kidd. E foi um dos piratas mais famosos de toda a história. Penelope Cruz estava grávida nas filmagens piratas do Caribe 4. E tem uma grande justiça, pessoal. Johnny Depp foi indicado ao Oscar pelo papel de Capitão Jack Sparrow, mas não ganhou. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. Valeu, pessoal. Um super abraço do casal Cara de Pau para todos vocês. Tchau.